Música Amigos do Esporte, muito boa noite, está no Área Esporte e na TV. O nosso encontro diário aqui na Vale TV, na grande expectativa, correria, o pessoal realmente se movimentando, o Rodrigão, a Simone e outras pessoas que estão aí na frente da organização, porque amanhã chegou o dia da grande festa, os 10 anos da Vale TV, que vai ser festejado amanhã num dos maiores teatros do Rio Grande do Sul, que é o Teatro da Fevale. Pois, Teatro da Fevale e Vale TV juntas amanhã no Show dos 10 Anos. Muitas atrações, muita festa, muita coisa bonita, já começando já muito cedo com a transmissão de um programa direto de lá e depois a grande festa com convidados, gente sendo homenageada. Então, olha, um espetáculo realmente que vai marcar os 10 anos da Vale TV. Você é nosso convidado de sala. Se ainda não adquiriu o seu convite, o seu ingresso, faz favor, né? Vão, porque a gente, Lord, quer uma casa cheia, um teatro cheio, para que a gente possa festejar esses 10 anos aí de uma caminhada, né? E que estamos engatinhando ainda, estamos engatinhando, estamos tentando e queremos melhorar cada vez mais, até para que o nosso telespectador tenha, sem dúvida nenhuma, um trabalho melhor. A comunidade possa ser servida melhor pela Vale TV. A Vale TV possa ser o espelho desta comunidade aí, que cada dia cresce mais. Então, amanhã, a partir das 20 horas, o Teatro da Fê Vale, o grande show dos 10 anos da Vale TV. Pois nós íamos falando durante o tempo e agora chegou, amanhã será a grande noite, né? Mas tivemos, no final de semana, o Campeonato Gaúcho em andamento, agora nas suas quartas de finais dos Jogos da Ida. E o Internacional foi a Caxias, popou alguns jogadores, mas não teve dificuldade, né? Não teve dificuldade, assim, pode dizer, foi um jogo muito parelho, mas uma vitória que o Internacional trouxe para casa. 2 a 1. Quer dizer, o Internacional pode perder por 1 a 0, que ainda assim mesmo estará na final do Campeonato Gaúcho desse ano de 2019. Já o Grêmio, que estava completamente desfocado, teve que usar até o Kahneman, porque não tinha zagueiro nenhum. Então, o Kahneman chegou da seleção argentina e já teve que viajar 400 quilômetros aí para poder compor o time, que foi um time de reserva, né? Mas o Grêmio empatou em 0 a 0 com a equipe do São Luís. Olha que resultado bom para o São Luís, porque o São Luís, no empate com gols, vai ficar com a vaga da final do Campeonato Gaúcho. Então, o Grêmio não pode facilitar, porque se houver um empate com gols, é a equipe do São Luís. Se houver um empate de 0 a 0, vai para a pênalti. O Grêmio só classifica para a final se ganhar. Lembrando que o Grêmio viajou, voltou só hoje de manhã, de Juí, treinou agora à tarde, e já viaja quarta-feira para quinta num jogo também decisivo contra a Libertadores. Então, muito movimentado aí o final de semana, né? Mas hoje que eu ia falar de futebol, realmente seriam essas participações da Dupla Grenal, do Caxias e também da equipe do São Luís. Porque nós vamos falar, a partir de agora, de Bicicross, com o pessoal lá de Voti, que está fazendo. E eu fico tão contente, né? Porque eu já sei, o pessoal me falou assim, ó, já tem 39 atletas lá. Mas parece que foi escrito mais uma, não sei se já não estão nos 40. Por isso, está ao meu lado aqui. Ela é uma mãe de um atleta, né? Ela é mãe de um atleta, participa. Ela é esposa do churrasqueiro da equipe. E a gente já nomeou ela aí como assessora de imprensa aí, porque ela faz o meio de campo, né? O elo de ligação entre o esporte na TV e o pessoal da equipe aí para vir aqui. Por isso eu comento ela, né? Boa noite, tudo bem, Adriana? Boa noite, Faldir. Boa noite. Mais uma noite para a Vale TV. Obrigada pela oportunidade. E Voti Pitra que agradece. Nossos atletas agradecem. Viemos de um final de semana de muita energia, de muita competição, de muita coisa boa. Com a abertura do Campeonato Gaúcho em Santa Cruz. Uma cidade de deslumbramento em todos os sentidos. Uma pista maravilhosa, com um grupo maravilhoso. Só temos que agradecer os resultados que obtivemos e buscar cada vez mais, né? Melhora para todos os atletas. E tu está nos trazendo um convidado. Daqui a pouquinho chega mais gente, né? Sim. Hoje... Chega mais gente. Nós até tínhamos anunciado o Cris Pereira. Que o Cris Pereira é o humorista mesmo, mas ele é atleta da equipe. E ele vai estar amanhã conosco lá na Fevale. Mas infelizmente ele se acidentou na competição. É, na realidade... E agora, nesse momento, ele está na quiropraxia, fazendo o tratamento e fazendo o tratamento para que melhore logo. Mas eu gostaria que você apresentasse o convidado da noite aí. Depois vamos ter mais gente, né? Temos. Temos mais um que está chegando aí, que é o nosso professor, né? O Fernando Silveira, o conhecido Fernandinho. Que tem um histórico, tem um conteúdo vasto para nos passar e de conhecimento. E hoje eu trouxe o Ismael, também nosso atleta. Que faz a diferença quando entra na pista. Até ele... Boa noite. Ele já corre há bastante tempo, né, Ismael? E agora ele estava me colocando, que colocou a enteada também. Família. É, o Bicicloss é família, né? Bicicloss não é um. É vários. A família toda participando. Eu agradeço a presença do Ismael. Boa noite, Ismael. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns antecipado já para a Vale TV pelos 10 anos. E exatamente como a Adriana colocaste. É um esporte onde agrega família, né? Um esporte do bem. Onde todo esporte, na verdade, só traz oportunidades, incentivo e principalmente boas amizades, né? Que é o caso do nosso Bicicloss. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado pelo espaço. A equipe Votip Track agradece. Quanto tempo você está no... Eu já estou no Bicicloss há 4 anos. Ano passado, fui campeão gaúcho da categoria Cruiser, 35, 39 anos. E graças a Deus, desde que eu ingressei no Bicicloss, conquistei muitas amizades, muitos bons momentos. É um clima muito gostoso, muito descontraído. Como nós falamos há pouco sobre o Cris, que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui. É uma pessoa que também agora, ano passado, começou a correr no Bicicloss e agregou muito para o nosso esporte também, por ser uma pessoa pública, né? E, assim como outros atletas de pais e filhos, né? Que acabam entrando junto no esporte. É um esporte que, sem dúvida nenhuma, o crescimento dele ainda vai ser cada vez maior aqui no Brasil, que hoje não é ainda tão forte quanto os Estados Unidos, Holanda e outros países por aí afora, que é um esporte bem forte. Mas nós temos grandes atletas aqui, grandes revelações que, com certeza, vão fazer a diferença nas próximas Olimpíadas aí. E que bom, né? Evoti entrou, tinha pista lá, o pessoal renovou. Porque nós temos em Novo Hamburgo, né? Através dos atiradores, um polo, nós temos em Campo Bom, um polo nós temos em Sapiranga, aqui na região. Temos em Santa Cruz, aí, né? Onde houve agora essa disputa, que às vezes já temos alguma cidade como polo, que já começamos a fazer frente aí com São Paulo, que é Paulinha, né? Paulinas? Isso, Paulinha. É, e aí a gente já começa a fazer frente aí. E você, quatro anos, está participando do Bicicross, antes você veio oriundo de outro esporte? Na verdade, eu estava, na verdade, numa vida sedentária. Né? Sempre andei de skate, o Bicicross era um sonho, na realidade, de infância. Eu sempre quis praticar o Bicicross, porém, na época que eu gostaria de praticar, infelizmente não tinha o poder aquisitivo, para comprar uma bicicleta, equipamento, né? Que requer um investimento inicial, né? Mas depois é só esse investimento, depois é um esporte que não é caro não, é só a bicicleta e os equipamentos, mas... E não é caro até porque é a família, o pessoal pode se encontrar junto, né? Exato. Não é aquele negócio de um para cada lado, ou não tem? É a família. E a gente vê, a gente já sabe aí, da reunião, por exemplo, chega no sábado, no treino lá, ou já vem um pai, já cada um leva as coisas, vai um pai lá, já bota no espeto, e já o pessoal fica lá, todo mundo emido lá, né? Exatamente. É o caso que a própria Adriana citou aqui, da minha enteada, a Júlia, que o pessoal, as famílias acompanham os atletas nos eventos, enfim, os parentes, e o caso dela, ela sempre me acompanhou em algumas corridas, né? Assim como os irmãos dela, e ela agora teve o desejo de começar a participar do esporte, e ela ingressou agora há um mês, na Evotip Track, então está treinando junto com nós, e sem dúvida nenhuma, é um esporte de família, né? É, nós faz duas semanas, tinha uma família aqui onde estava o pai, uma filha e um filho, e mais a esposa, né? A mãe das crianças, que ainda não estava participando mais do pai, e os dois filhos, na verdade, os filhos já estavam participando, e a gente vê que crianças a partir de cinco anos já estão competindo. Exatamente, até crianças de quatro anos, por incrível que pareça, por serem tão pequenas, né? Elas participam de uma categoria, como é que é mesmo o nome, Adriana? Categoria pré-bike, na verdade, que é uma categoria onde não tem pedal na bicicleta ainda, eles vão com os próprios pezinhos se embalando, né? Então, já vão pegando o gosto já, né? Já vão pegando o gosto, exatamente, e depois, a partir dos cinco, seis anos, o pessoal já está com, a gurizadinha já está com os pedal mesmo, pedalando, e a partir daí já começa a se revelar grandes talentos, né? Isso aí a gente precisava a opinião de um professor, nós vamos consultar um professor ainda de bicicleta, Mas vamos primeiro, vamos aos nossos apoiadores culturais, e depois vamos tentar aí, algum professor aí, para ver se ele nos dá umas dicas aí, e esse é fera, com certeza. Então tá, vamos aos nossos apoiadores. Inter Shop, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo, Fone 3593-6330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado, setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo, fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta, né? O nosso esporte na TV. E aí nós fomos lá naquele, para consultar o Google, né? A respeito de bicicross. Mas, Ismael, tu acha que é preciso? O pessoal mandou, nem consultores mandaram um professor para nós aí. Mandaram, mandaram o Fernando, mais conhecido como Gargamel. Ah. O nosso campeão. O homem ontem foi a Santa Cruz e não deixou por menos, né? Não deixou, não. E ele correu comigo ainda. Ah, é? Aham, ele é maldoso, ele não quer saber. Por onde ele passa é... É verdade que no passado, ele tocou o pé assim e te deu um... Chega para lá? Não, em mim ele não fez, mas em alguns outros ele já fez alguma vez. É pé e cotovelo. Ah, é? Aham. E aí, Fernando, boa noite, satisfação. Boa noite, boa noite a todos. Recebi o nosso programa aí, ainda mais o homem que veio. Normalmente eu cobro aqui da gurizada, eles virem no programa e depois voltar com uma graça, com um troféu, com uma medalha. Tu já está seando, já nem esperou eu te pedir, então. É, nem esperei, né? Assim que a Adres tinha um comunicado para vir aqui, vim prontemente. Queria agradecer o convite da TV e também parabenizar, né? Que você que está com o aniversário amanhã, o Cris vai estar presente com vocês. E estamos aí com o troféu, né? Quero agradecer a toda a minha equipe. Não é só meu troféu, e sim de todos eles, né? A gente faz uma equipe muito importante, junto com a Adre, o Isma, quem já veio aqui, a família Monroy, o Edson, o Pietro, o Bieler. Então, estamos aí. Esperamos, no decorrer do ano, conquistar mais troféus. Então, é, eu já fiquei sabendo aí que, daqui a pouquinho, já tem 40 atletas lá, está crescendo, né? Que bom, eu estava falando de um polo que está se solidificando lá em Ivoti, né? Do Bicicross, a gente já tinha em outras cidades. E agora a equipe de Ivoti realmente começa a fazer frente aí para outras equipes também já transicionais. Isso graças ao nosso corpo diretivo, né? Os pais que estão atrás dos pilotos, a toda a nossa equipe. A gente tem uma equipe técnica e administrativa muito forte. E, com certeza, esperamos esse ano aí alcançar excelentes resultados. Isso aí é fundamental, eu acho, a participação dos pais. Tem pais aí em grupos, assim, ah, que bom botar meu filho lá. Ah, eu, porque o grupo é bom, porque eu quero um grupo sadioca. Não, mas o pai, pai e mãe tem que participar, tem que estar junto, porque se participar, o filho vai ver que tem valor, né? Pô, o pai e a mãe estão participando, é porque tem... Agora, se o pai e a mãe não vêm, não participam, o aluno vai dizer assim, nem o pai nem a mãe não vêm, eu acho que não é muita coisa, não tem, não vale nada, né? Então, por isso é bom, realmente, e isso é família. Você já falou, eu já trouxe uma família aqui completa, né? Que veio lá da equipe, trouxe outros, e que bom que isso está funcionando. Como é que foi a prova essa? Quantos atletas vocês participaram lá em Santa Cruz neste domingo? Eu não tenho certeza, mas a gente já tinha em torno de 38 inscritos na nossa equipe. Nós tivemos 11 campeões, entre eles o campeão da elite, categoria principal, e aí posso esquecer alguém, nem vou citar nomes. Pelo menos cálculos, a cidade de Campo Bom fez nove campeões, e Novo Hamburgo fez cinco campeões. E aí foi pingando Venom Soares, Bagé, outras cidades de velhos campeões. Você aí, eu vi, primeiro lugar do Cruiser, né? Isso. 35, 39 anos, e o outro é do 30 ao 39. Positivo. É, geralmente as categorias são por idades, né? E quando chega essa idade, eles dão uma grupada até para ter o maior número de pilotos. E deu tudo certo. Isso é a primeira etapa do Campeonato Gaúcho? Positivo. Primeira etapa do Gaúcho na cidade de Santa Cruz do Sul. Quantas etapas é para ter o Campeonato Gaúcho? São sete etapas. Sete etapas. Quer dizer, agora, uma vez por mês, então tem... É, a próxima etapa do Gaúcho, se eu não me engano, é 5 do 5 em Campo Bom, e daí a terceira etapa é 16 de junho em Sapiranga, no grupo 19 de julho. Bom, qual é a viagem mais longa que vai ter, assim? Bom, esse ano a gente tem o Mundial na Bélgica, né? Não, mas aqui no Gaúcho... Aqui no Gaúcho é Bagé. Bagé. Ah, quando tem que ir lá para a fronteira. A gente gosta de ir lá até para fomentar o esporte na Zona Sul, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, nossa equipe vai com a quantidade toda. E o Mundial, vão conseguir levar algum atleta para o Mundial? Olha, sinceramente, eu conversando com o Edson, né? Que é um parceirão que eu tenho aí na modalidade. Nós estamos vendo ainda se realmente vale a pena para termos desenvolvimento do piloto ou não. Além do gasto e também da questão chegar lá e dar três voltas na pista, já tem que correr. Então, nós estamos vendo. Nós, com certeza, vamos em novembro, na final do combate americano de Biscross, que é em Tulsa, Oklahoma. Esse sim é um grande evento, tem 5 mil pilotos. É um mega evento. Então, esse sim vale muito a pena e, com certeza, esse ano nós iremos novamente. Bom, e aí o Melder, na mesma idade, ter o professor aí é complicado, né? Mas faz parte. Mas faz parte. Se ganhar é porque está em condição de mesa. Com certeza, com certeza. Isso é, pelo contrário, até me motiva ainda mais para poder treinar, treinar e conseguir colocar lado a lado com ele, né? É, tem que ter um objetivo, né? É, tem que ter um objetivo. É bom tu andar com pessoas fortes, né? Pessoas que andam realmente, tem um Biscicross melhor que o seu, para te poder te motivar e também tentar chegar ao nível que o teu oponente está, né? Professor, Fernando, antes de tu... Já há muito tempo tu está no Biscicross? Comecei com quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Nunca parei. Então, já está com 30 anos de... E pratica outro esporte, você vem? Não, já tentei. Eu pratico todos os esportes, tá? Se tu me dá raquete e tênis, eu jogo. Eu amo aula de futebol, eu jogo. Mas é Biscicross. Não adianta. Biscicross. E tu está que nem eu. Eu tentei um monte de esporte aí, não deu para nada, até que eu disse assim. Mas, vem cá, se eu não sirvo para praticar esporte nenhum, eu tenho que, quem sabe, comunicar os esportes. Quem sabe eu vou falar dos esportes, né? E aí, por isso que eu estou, eu estou hoje, não sou, eu estou hoje apresentador de programa, sou repórter, comentarista, né? Até, talvez, por isso, por falta de habilidade para praticar algum esporte. Mas, aqui eu pratico, divulgo todos os esportes. Não tem esporte que não passa por aqui porque a gente não divulga. Mas, isso é muito bom, o Biscicross, esse crescimento, né? E aí, isso é saúde, isso é... Realmente, que nem o Ismael Antis falou, há quatro anos atrás ele era sedentário. Hoje está aí praticando. Quer dizer, é bom não só para o corpo, mas para a cabeça. Porque tu, no fim de semana, tu conversa. Não, é... Exatamente, exatamente. Cidades novas. Exatamente. Só agrega. Novos desafios. Só agrega, né? Agrega na tua saúde, no teu bem-estar, amizades novas, né? E é um esporte, realmente, que, sem dúvida, normalmente, te dá um condicionamento físico muito bom. Te agrega, então, uma série de fatores positivos na tua vida, né? Além de te tirar de caminhos errados, às vezes, que tu pode seguir amizades erradas, né? Que tu pode vir a conhecer na rua. Ainda mais nossos jovens, né? Ainda mais nossos jovens. Então, é um ambiente que, dificilmente, tu vê pessoas fumando, bebendo, enfim, afins. E só vê, na verdade, um astral legal, né? Todo mundo em pró só de fazer algo que una as pessoas, né? E fazer um churrasquinho, uma boa prosa. Isso faz parte do bicicloss também. Fernando, sete etapas do Campeonato Gaúcho, já passou a primeira aí. E o Brasileiro, vocês vão participar? Vamos, Brasileiro, nós vamos. Vai ser na cidade de Paulínia, um polo, né? São Paulo. Um polo lá de São Paulo. E esperamos ter o máximo de campeões possível. Espero, pelo menos, ter uns quatro, cinco campeões aqui. O Brasileiro é numa etapa só? É uma etapa única. Uma etapa única. Na verdade, nós temos dois compadres brasileiros, né? Nós temos duas confederações da modalidade. Nós temos a confederação brasileira de bicicloss e a confederação brasileira de ciclismo. Nós vamos... A maioria da equipe vai, final de semana, a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, onde vai ser a primeira etapa do Campeonato Brasileiro da CBBX. A CBBX são três etapas e a CBC, que é a Brasileira de Ciclismo, é uma etapa única. Bom, e aí, como é que faz para poder participar? Se inscreve e participa ou tem que ter algum pré-requisito aqui para chegar lá? Não, se inscreve e vai correr. E vai para o choque, né? Como a gente disse. E essa que tu falou nos Estados Unidos, é Estados Unidos, que tem uma... Quando vai ser essa fala? Essa dos Estados Unidos é final de novembro, no último final de semana de novembro. É o maior campeonato que tem de bicicloss do ano. Como eu falei antes, são cinco mil pilotos, setecentas e poucas baterias. E estamos esperando bons resultados. O Pietro, no último final de semana que a gente foi lá, foi muito bem. Fiquei muito feliz. Vocês já participaram lá? Já participamos, nós vamos com certa frequência, até para não ver o nível que está, né? Porque não adianta a gente só treinar, treinar, treinar e não ter competição. Eu sempre falo para eles que o melhor treino é a corrida. E em termos de equipamento, a gente fala em bicicleta, em proteção. Como é que está isso, o Brasil hoje está conseguindo evoluir e acompanhar também os equipamentos que nós temos aí? Infelizmente, produtos nacionais a gente não tem. A gente tem que recorrer aos produtos internacionais, principalmente americanos. Tem que importar. Tem que importar, tem que trazer de fora. Mas a equipe geral... Inclusive a bicicleta. A bicicleta, as rodas, os cubos hoje que são muito importantes. E a bicicleta do tamanho do atleta, a questão de relações, pedivelas, tudo vem de fora. Bom, aqui eu falei antes em alguns polos mais perto, que é o caso de Voti agora, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom. Tu falaste em Bagé, Santa Cruz, já houve. Nós temos aí, então, algumas cidades já se destacando. A região do Vale dos Sinhos é a principal do estado. A gente tem aqui Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Guarivoti. A região do Zona Sul está começando a fomentar mais, tanto Bagé como Pelotas. E a região do Vale dos Tacuari ali, que é Santa Cruz, Venâncio, também. A Santa Cruz, a pista está bem interessante, está legal, principalmente para a iniciação. Ela está bem estruturada mesmo. Isso é importante também, eu tenho visto que o pessoal tem investido, por exemplo, em quadros. Eu sei que o atirador estava procurando melhorias, eu sei que Campo Bom também. Lá em Voti, vocês praticamente numa pista abandonada também, deixaram ela boa para participar. Quer dizer, o bom é que o pessoal está se empenhando de cada vez melhorar mais as condições. Isso depende muito das prefeituras. O clube aqui do Atiradores é um clube, então fica um pouco mais difícil conseguir uma ajuda da prefeitura. Mas em Voti, Campo Bom, Santa Cruz do Sul é a prefeitura. Então, se a prefeitura quiser engajar um bom trabalho, não tem porquê. Tendo bons profissionais, formados na área, eu acho que tem tudo para fazer um crescimento ideal. Até porque ela valoriza. Você estava lá em Santa Cruz, todo mundo sabe, é a equipe de Voti. Positivo. Estamos falando o nome de Voti lá. Isso aí. Bom, o pessoal já está fazendo sinal lá, o tempo aqui corre, corre mais que o Bicicross. Mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E não sei qual é o recado que você gostaria de deixar, quem sabe o convite para o pessoal participar mais, poder cada vez mais... Qualquer tipo de esporte, como é que tudo? Eu acho que o maior recado é que esporte é saúde. Esporte tira o jovem dos caminhos errados. Acho que o jovem tem que pensar principalmente na sua saúde, no bem-estar. E pensar no Bicicross, que o Bicicross é um baita no esporte, está crescendo. E o Votipe Trex está de portas abertas para quem quiser iniciar nesse esporte, será bem recebido. E o meu recado é esse. Esporte é tudo na vida. Fernando, você como professor lá, quais os dias de treino lá? Você é só em sábado ou tem durante a semana? Não, tem durante a semana. Os treinos são terças e quintas às 18h até 19h30. Tem iluminação? Tem iluminação. E sábados às 10h30. Agora, na próxima semana, nós vamos inaugurar as novas iluminações, que a gente está tendo lá uns novos holofotes. E esperamos todos. Estão todos convidados, pilotos, quem quiser ir. Qualquer dúvida, o e-mail é votiptrex.gmail.com ao cuidados de Edson Biller, Odin. Você já era de Voti ou como é que você acabou assumindo lá? Eu já venho trabalhando há três anos lá no Plug, que é o programa Unindo Gerações da Prefeitura, através do Bicicross, trabalhando com iniciação. E nós já estávamos engajados para tentar reformar a pista. E esse ano conseguimos reformar, junto com a Prefeitura, o Prefeito Marte. A Prefeita Maria já via com o adiantamento também antes, mas aquela oportunidade não deu. E agora está pronta. Falta só alguns detalhezinhos, que creio que até o final desse mês eu acho que termina. E daí sim, nós vamos sediar a quinta etapa do Gaúcho. E até lá, com certeza, vai estar pronta. Muito bem. Eu acho que com o Ismael e também o Fernando aqui, agradecer a presença de vocês. dizer que nós estamos sempre aqui de portas abertas para poder divulgar o esporte cada vez mais. A gente já até disse para o pessoal, a assessora de imprensa que nós nomeamos aqui, para até criar um dia para a gente poder trazer os atletas e o pessoal começar a conhecer, e eles poderem vir e mostrar como é importante essa participação. lembrando mais uma vez, agradecendo então aos dois convidados nossos, Fernando e também o Ismael. Lembrando que amanhã, a partir das 20 horas, no Teatro da Fé Vale, o nosso show de 10 anos de Vale TV. E eu me sinto muito feliz, até porque talvez seja o único da Vale TV que está completando 10 anos, desde o início, então estarei lá. Felicidade amanhã, se eu tiver oportunidade, no palco da Fé Vale, dizer amigos do esporte. Eu sei que nós vamos fazer homenagem para alguns esportistas. Pois não. Quero dar a última palavrinha, já que o senhor está terminando. Agradecer toda a minha equipe, agradecer a Adri, ao Ismael que estava aqui presente, mandar um beijo para a minha esposa, para a minha tia lá que está me seguindo lá. O que tu acha, Arroba a Mariana Gitz News, para seguir ela, Eu acho que o sogro está em casa. O sogro e a sogra estão lá. Estão lá, estão lá, estão lá. É isso aí, desculpa interromper aí. Se a esposa não assistiu por acaso, amanhã vai estar no YouTube, ela pode assistir no YouTube. Aí, amor, está pronto. E dizer que não é gravado, nós estamos ao vivo aqui, né? Positivo. Então, não é nada gravado, é ao vivo. Então, olha, ele está aqui mesmo. depois nós vamos assinar aqui. Vamos aqui ao vivo, sem dublagem. Vamos assinar aqui depois, um horário que ele saiu daqui, né? Então, a responsabilidade é até as 8 horas. Pois, daí a gente não tem mais responsabilidade para os nossos convidados. Mas, lembrando, então, amanhã, 20 horas, Fevale, vai ter um atleta da equipe, da... Ivo Tip Track. Ivo Tip Track, amanhã, que é o Cris. Tomara que ele se recupere, ele está lá no médio, né? E que amanhã, à noite, ele vai estar conosco lá, fazendo parte, então, deste show. Dizendo isso, pessoal, nós estamos colocando um ponto final na nossa participação. Nós vamos sair daqui agora direto para Fevale, para o ensaio final, o grande finale, né? E eu deixo o convite. Permaneça com a programação da Vale TV. Uma boa noite. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto